Aqueles cabelos na bancada da pia, cabelo no chão, é de apavorar. E a gente se apavora mesmo, porque a queda de cabelo causa muita preocupação, preocupação devida. E tem diferença desta queda de cabelo em diferentes estações do ano? É disso que nós vamos falar e saber com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João, há uma diferença na queda de cabelo nas diferentes estações do ano? É, ver muito cabelo pela casa não é normal, alguma coisa estranha, alguma coisa errada está acontecendo. Então nessa época do ano é comum cair mais cabelo mesmo, porque outono, inverno, reflete o sol que o seu cabelo, que o seu couro cabeludo foi exposto no verão. Então nessa época acontece mesmo uma queda um pouco mais acentuada e é natural. Só que queda demais não é normal. Então a gente tem que investigar se tem algum outro problema associado, a não ser que seja só a questão da exposição no verão. Mas agora, por exemplo, Covid é muito comum, muitas pessoas tendo queda de cabelo pós-Covid, ou que fizeram dieta, ou que tiveram algum problema de tireoide, anemia, algum emagrecimento, alguma doença que tiveram. Então a investigação dessa queda de cabelo é muito importante para realmente falar, não, realmente é só uma queda de cabelo relacionada a essa época do ano, do outono e inverno. Mas não é normal cair tanto cabelo assim de você ter cabelo pela casa. Quer dizer que se tiver cabelo pela casa, é hora de procurar ajuda? É, se você puder contar a quantidade de cabelos que caiu, às vezes isso é difícil, mas acima de 40 a 60 fios por dia já é um indício que alguma coisa está errada acima desse número. E é importante assim, se você lava a cada dois dias, aí você soma essa quantidade, porque é a quantidade que cai com a lavagem principalmente. Então é quando você lava ou quando você penteia que cai o cabelo. Então durante o dia pode ser que não caia tanto o cabelo espontaneamente. Então se você demora mais para lavar os cabelos, vai acumulando essa quantidade de cabelos e cai mais na última lavagem que você fizer. Então essa quantidade de 40 a 60 fios a mais, mais que isso, por dia, já é um indício que alguma coisa não está certa. Doutor João, e se lavar menos o cabelo, vai cair menos cabelo? Então se você lavar menos, dá a impressão que naquela primeira lavagem que você faz caiu menos, só que se você passa dois, três, quatro dias sem lavar, vai acumular esses dias de queda e vai cair mais. Então independente de você lavar ou não, se você tiver com o processo de queda, vai acumular e cair na próxima lavagem. E a questão de não lavar muito frequentemente o cabelo, você vai acumulando ali secreções, restos de células mortas, isso aumenta mais a queda de cabelo ainda. Então se você tiver com queda de cabelo, o ideal é que você faça a higienização normal do seu corpo cabeludo. Não fique postergando a sua lavagem na esperança que vá cair menos, porque vai acumular queda de uma lavagem para a outra. Quando a gente fala em queda de cabelo, existe aí uma diferença entre homens e mulheres? As mulheres têm uma tendência maior a essas quedas mais acentuadas. Pela questão fisiológica das mulheres em relação aos hormônios, a ciclo menstrual, a já terem um nível de hemoglobina mais baixo. Então as mulheres têm uma tendência mesmo a ter esses fatores que causam uma queda mais acentuada. Já os homens, eles são um pouco mais resistentes a terem essas quedas acentuadas. Só que os homens têm maior tendência à calvície que as mulheres. E aí são dois processos diferentes. A calvície tem uma base genética e essas quedas que têm essas causas externas que a gente fala, de organismo, de estímulos agressivos. Então é um outro aspecto. E após a pessoa entender, identificar que ela tem uma queda de cabelo acentuada, o que ela deve fazer? Primeira coisa, procurar o seu dermatologista de confiança para investigar por que esse cabelo está caindo mais. E a segunda coisa, não se automedicar. Não pegue dicas de polivitamínicos e comprar coisa para o cabelo e passar coisa sem sentido, porque às vezes você posterga esse tratamento e aí você pode perder algum cabelo que pode não voltar, dependendo do tipo de lesão que você tenha. Então o ideal é que você realmente, ao menor sinal de uma queda acentuada, procure o seu dermatologista. É isso aí, doutor João. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui conosco. Os nossos agradecimentos à Derma e Co, que abra as portas para nos receber sempre com muito carinho, para levar este conteúdo tão importante para você. Agora nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta. Obrigada. Obrigada.